Adeus Bragança Eu vou chorando, porque não sei quando volto por aqui Eu vou embora, mas eu vou chorando, porque não sei quando volto por aqui Vendi meu louro, meu cachorro, caçador, meu cavalo, corredor, minha estimação Vendeu a louca, vendeu toda a minha roupa, por causa desta camufa, pra goleiro meu sertão Mulher ingrata foi a Margarida, arruinou minha vida e me descontrolou Mulher ingrata foi a Margarida, arruinou minha vida e me descontrolou Mas o castigo tarda mais, não falha, com a mesma moeda ela já pagou Mas o castigo tarda mais, não falha, com a mesma moeda ela já pagou Vendeu saudade, o colar e a pulseira já fez tanta besteira que dá pena a gente ver Hoje cedinho eu recebi seu telegrama dizendo que ainda me ama, eu não quero mais te ver Mulher ingrata foi a Margarida, arruinou minha vida e me descontrolou Mulher ingrata foi a Margarida, arruinou minha vida e me descontrolou Mas o castigo tarda mais, não falha, com a mesma moeda ela já pagou Mas o castigo tarda mais, não falha, com a mesma moeda ela já pagou Vendeu saudade, o colar e a pulseira já fez tanta besteira que dá pena a gente ver Hoje cedinho eu recebi seu telegrama dizendo que ainda me ama, eu não quero mais te ver Música